E ontem assinamos o hermanamento entre Garibaldi, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, que é a capital brasileira do espumante, com a terra do espumante da Argentina, que é San Rafael. Então, o espumante nos uniu. O espumante nos uniu. Está bom isso. Mas, além disso, lindo para intercambiar turisticamente? Sim, com certeza. Estamos elaborando, com a ajuda de agências e operadoras, roteiros entre os principais países enoturísticos da América Latina, unindo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. A partir dali, também, obviamente, roteiros unindo Garibaldi e San Rafael. E qual é a oferta turística de Garibaldi para entusiasmarnos? Bem, a capital brasileira do espumante tem, obviamente, a Rota dos Espumantes. São 20 vinícolas que recebem turistas. Mas temos outras rotas turísticas muito interessantes, como o de turismo rural, a Estrada do Sabor, como o de compras religiosa. Também voltada ao trem, a Maria Fumaça, que é um passeio de trem por três cidades. E fazemos parte do Vale dos Vinhedos, que é a primeira denominação de origem de vinhos do Brasil. Então, tem muita oferta turística. Garibaldi é uma cidade pequena, são só 34 mil habitantes, mas recebe 450 mil turistas por ano. E está na região dos vinhos do Brasil. 90% da produção de vinhos e espumantes, obviamente, do Brasil, estão nesta região, uva e vinho, na Serra Gaúcha. E está na região dos Vinhedos, que é uma cidade pequena, uva e vinho, na Serra Gaúcha. E está na região dos Vinhedos, que é uma cidade pequena, uva e vinho, na Serra Gaúcha. E está na região dos Vinhedos, que é uma cidade pequena, uva e vinho, na Serra Gaúcha.